A Viação Cipó esta semana vai a Itapecerica, no Centro-Oeste, acompanhar a inauguração de uma capelinha que ficou linda. Vamos também rever momentos importantes dos 18 anos da Viação Cipó na cidade. A receita tá deliciosa e ainda tem muitas matérias que vocês vão adorar. Viação Cipó, domingo às 10 horas, com reprise aos sábados 8h45 da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Obrigado.